O que eu vou falar aqui acontece em tudo enquanto é igreja, não é só aqui não. Vamos colocar aqui que a igreja começou em janeiro com 3 mil pessoas. Se cada pessoa ganha uma alma por ano, a gente terminaria o ano com 6 mil pessoas. Só uma alma por ano. Pedro ganhou 3 mil almas num dia e no outro dia ganhou 5 mil almas. Eu estou falando uma alma por ano, uma alma por ano. Mas a verdade é outra. Das 3 mil pessoas, 500 desvios do evangelho. Vai para o mundão. Aí, 2.500. Aí termina o ano, 2.400. Aí a gente tem que trabalhar no rádio, televisão, tudo. E a igreja não ganha almas. A igreja está dominada por uma esterilidade. E eu vou tocar num assunto aqui para mexer com o seu comportamento. Bom dia, irmã. Bom dia. Bom dia. Me incentiva, tá bom? Olhando o olho, meu olho é assim, ó. Tá bom? Então preste atenção. Jesus ressuscita dentre os mortos. E ele voa de Jerusalém até a Galileia. mais ou menos 300 quilômetros. E ele pousa na praia do mar da Galileia. Quem é que estava lá? Pedro. Após São Pedro que tinha negado ele em Jerusalém. E Jesus chega para ele e fala assim. Pedro. Você me ama? Você me ama, Pedro? Porque se você me ama, a única maneira de você provar que você me ama é cuidando das minhas ovelhas. Olha o que que Jesus falou. A única maneira de você provar que você me ama é se você cuidar das pessoas. Fortalecer quem está fraco. Levantar quem está caído. Trazer a pessoa para a salvação. Então, a única maneira de você provar que você ama Jesus é quando você cuida das pessoas. Agora você fala assim. Pastor, como que eu vou cuidar de pessoas sem que eu estou cheio de problema? Então, olha bem. Pensa num homem cheio de problema. Era Pedro. O exército romano queria matá-lo. Inclusive, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele morreu morte de cruz. E ele falou assim. Não me crucifica com a cruz para cima porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Prisão, injustiça, calúnia, perseguição. Pensa num homem cheio de problema. Era Pedro. Cheio de sofrimento. Ele esquecia dos problemas dele para ajudar pessoas. Oh, Jesus. Então, quando eu cuido das pessoas, Deus cuida de mim. Eu vou começar. Quando eu cuido das pessoas, Deus faz o quê? Ele cuida de mim. Eu trabalho para Deus cuidando das pessoas. E Deus trabalha para mim cuidando de mim. Dá um glória a Deus aí. Eu trabalho para Deus cuidando das pessoas. E Deus trabalha para mim cuidando de mim. Dá um grito de glória. Então, senta aí, igreja. Então, preste atenção. Eu aprendi. Não adianta você falar para mim assim. Ah, você é forte. Eu não consigo fazer o que você faz. Conversa fiada. Se você ama Jesus, você cuida das pessoas. O amor é manifesto no verbo cuidar. Você deixa de se preocupar com as suas lutas para cuidar de pessoas. Eu estou cheio de problemas, mas eu deixo eles de lado e vou cuidar de você. E vou te aconselhar, vou te fortalecer, vou orar para você, vou te visitar, vou te abençoar. Mas eu estou cheio de problemas. Esse é o ministério. Jesus falou assim, se você me ama, você vai cuidar das pessoas. Então, olha aqui nos meus olhos. Você ama Jesus? Não, é o que eu estou perguntando. Você ama Jesus? Quem ama, levanta a mão. Pois é. Você tem cuidado de pessoas. Irmãos, tem gente sofrendo em tudo e em qualquer lugar. No ônibus você pega, no ponto de ônibus. No trabalho, no colégio, na faculdade, em qualquer lugar tem gente sofrendo. No prédio, na rua. Gente sofrendo é o que não falta. Então, Jesus falou assim, prova que você me ama e ajuda essa pessoa. Ajuda ela a se levantar. Fortaleça ela. Ajuda ela. Cuida dela. Ora por ela. Interceda por ela. Dá a mão para ela. Então, a única maneira de eu provar que eu amo Jesus, levanta a mão assim, é quando eu cuido das pessoas. Fora disso, é balela, é conversa fiada. É conversa fiada. Agora, deixa eu mergulhar um pouquinho mais profundo. Lá em Mateus, capítulo 25, verso 35. Mateus 25, verso 35. Jesus falou assim. Ele pregou dizendo assim. Ei! Eu tive fome. E me deste comer. Eu tive sede. E me deste beber. Eu estava viajando e me hospedaste. Eu senti frio e você me aqueceu. Eu estava doente no hospital e você me visitou. Eu estava na prisão e você foi me visitar. Aí alguém falou assim. Jesus, quando é que eu te vi com fome? Quando é que eu te vi com sede? Quando é que eu te vi com frio? Quando é que eu te vi no hospital doente ou preso dentro de uma cadeia? Aí Jesus falou assim. Quando você fizeste isto? A um dos meus pequeninos a mim o fizeste. Todo mundo sabe disso. Você não entende a revelação disso. Quando eu tiro o meu tempo? Cheio de problema. Para visitar alguém no hospital. Eu não estou visitando o João que está internado. Estou visitando Jesus. Quando eu ajudo. Quando eu visito uma pessoa que está na cadeia. Eu não estou visitando o Antônio que está preso. Eu estou visitando Jesus. Quando você visita ele, você está me visitando. Quando eu ajudo alguém que está sofrendo. E eu disse assim. Quando eu fizeste isso, a um dos meus pequeninos a mim o fizeste. Então você nunca pensou nisso. Quando você usa a rede social, o Instagram, qualquer rede. Para pregar, para fortalecer pessoas. Você está fazendo para Jesus. A mim o fizeste. A mim o fizeste. Repete. Vamos lá. A mim o fizeste. A mim o fizeste. Então guarde isso no seu coração. Isso é maturidade. É crescimento espiritual. Você está cheio de problema. Você tem capacidade de ajudar pessoas. De cuidar de pessoas. De abençoar pessoas. Irmãos, olha que coisa impressionante. O dom do amor me faz eu cuidar de pessoas. Eu lembro que eu estava trabalhando numa empresa. Era novinha a fé. 17, 18 anos. Aí eu passei assim. A moça do caixa estava chorando. A moça estava lá no caixa. Lágrimas pingando. Aí eu fiquei assustado. Eu fui lá. Falei, filha, o que houve? Ela estava com o retrato do noivo dela na frente dela. O noivado dela tinha acabado. Ela dizia, eu quero morrer. Meu noivado acabou. Meu noivo não me quer mais. Está tudo acabado. Ele não me atende mais. Não quer saber de mim. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Aí eu cheguei perto dela. Pus a mão na cabeça dela. Deixa eu orar para você. Senhor. A tua filha está sofrendo. Ressuscita ela, Pai. Renova ela. Levanta ela, que está no chão, no pó, no vale da soma da morte. Fui orando por ela ali. Terminou a oração. Ela sentiu um alívio. Falou, meu Deus, acabou aquele sofrimento. O Jerônimo, que dia que tem culto na sua igreja? Eu falei assim, dia tal. Estou lá. Batizou. Então, quando você cuida, você leva a pessoa para Jesus. É a pessoa para Jesus. Olha bem. Quem lembra do irmão Adriano, que foi diretor de aconato aqui da igreja? Levanta a mão. Irmão Adriano. Alguém? Pouquinha gente. Irmão Adriano era diretor do diaconato da igreja. Há muitos anos atrás. Irmão Adriano nunca pregou aqui no altar. Nunca orou. Nunca cantou. Nunca apareceu. Mas toda a igreja chamava ele de pai. A juventude, todo mundo chamava o meu pai aí. Irmão Adriano era aquele homem atencioso. Aquele homem amoroso. Aquele homem que gastava tempo ouvindo, ajudando, orientando, aconselhando pessoas da igreja. Irmão Adriano morre. Ele foi velado lá em Vendanova. Acho que é Bosque da Esperança, não é? Lá em Vendanova. E ele foi sepultado aqui, aqui na Gameleira. Irmãos, acredite se quiser. Quando o caixão dele saiu lá de Vendanova, tinha mais de mil carros no velório dele. Parecia que era um top star. Era o irmão Adriano. A polícia teve que vir e perguntar, quem é esse aí? É o irmão Adriano. Ele é famoso? Não. Ele tem o dom do amor. Ele cuidava das pessoas. Pensa num homem bom. Num homem bom. Num homem amoroso. Então, quem ama, cuida. Repete, vamos lá. Ó, pros casais aqui, ó. Pros casais. Quer saber se a sua mulher te ama? Vê se ela está cuidando de você. Vê se ela está fazendo a sua unha, porque o homem não tem tempo de ir em salão de beleza. Vê se ela está te ajudando, marcando o médico para você, cuidando. Vê se ela está fazendo um cafezinho para você. Vê se ela está cuidando, nas mínimas coisas. Não adianta você dizer assim, eu te amo. Mas, ser para lá e eu para cá. Como que o marido mostra que ele ama a mulher? Cuidando dela. Cuidando dela. Nos mínimos detalhes. O amor é manifesto através do verbo cuidar. Você pode dar uma glória a Deus aí? Você ama a sua mãe? Cuida dela. Você ama o seu pai? Cuida dele. Então, o amor é manifesto no verbo cuidar. Fora disso, é conversa fiada. É conversa fiada. Quem entendeu, dá uma glória a Deus aí. Levanta o som de assim. Ele é? Ele é.